Quem foi assassinado durante a madrugada de hoje foi no bairro do Rangel. De acordo com informações da polícia, este homem usava drogas, era? Hein? Gabi, conta aqui, Gabi. Na manhã desta segunda-feira, moradores que caminhavam e realizavam atividades físicas aqui na Praça da Amizade, localizada no bairro do Rangel, foram surpreendidos quando se depararam com o corpo de um homem caído aqui no meio da praça pública. Eles tentaram observar o que estava acontecendo com esse homem quando perceberam que ele estava em óbito. Então eles chamaram, acionaram a polícia militar que veio ao local para identificar o que havia acontecido. O jovem é identificado como Luan dos Santos Silva, de 31 anos, muito conhecido das pessoas, um jovem que sempre caminhava aqui pela redondeza e de acordo com algumas informações, o Luan era usuário de drogas. O Samu veio, constatou óbvio, o perito vai verificar se houve algum ferimento ou não. Alguns moradores relataram escutar ruídos de disparos, alguma coisa assim do tipo, os senhores apuraram? Olha, teve um informe de disparo de arma de fogo, mas não foi aqui, foi em outra localidade. Aí como as informações começam a chegar, faz uma ligação com outra. Possivelmente eles acham que foi um homicídio por disparo de arma de fogo, mas não foi empajado nenhum veste. Tenente, ele era conhecido aqui na localidade, realmente de fato era usuário de drogas? É conhecido, Luan vivia por aqui, o palito esteve aqui, falou com a gente, né? E o local aqui é um local de consumo de drogas, aí funcionamento de overdose ou homicídio por algum instrumento cortante, outra coisa igual, né? Uma perícia vai constatar os motivos da morte de Luan, se foi por arma de fogo, se foi por arma branca ou até mesmo morte natural. Com imagens de Kleber Pereira e Gabriela Lima para a TV Arapuã. Olha, eita, tô aqui.